Mas aí você começou a fazer essas figurações, começou a ter destaque na televisão e aí chega o momento que você tem o seu maior destaque, é quando você começa a se relacionar com o Carlos Alberto de Nóbrega. Foi ali que você conheceu ele? Eu conheci o Carlos quando o Jô Soares não queria mais fazer humor. Aí o Silvio falou, é porque antigamente o Carlos era diretor, artístico, né? Aí o Silvio falou assim, é pro Carlos, vê quem tem contrato e pega. Então eu tinha, era eu, a Colim, a Adriana Colim. Eram só as bonitas, né, gente? Era a Rosana, era a Rosa do Lenk, não sei se você lembra, Andréia Reis. Não, não lembro. É, porque as, eu acho que éramos quantas? As sete mais bonitas, o Jô fez um contrato. Então era eu, a Colim, a Rosa do Lenk, a Andréia Reis, Roberta e a Rosana e mais uma que eu não sei. Nossa, que legal, tinha um contrato, né? Tudo, tudo. Você já foi estabilizando a tua vida, né? É, aí foi quando o Silvio falou, aí eu fui, eu acho que a Colim não quis fazer, blá blá blá, aí eu fui fazer a praça, alguns artistas que tinham, aí foram todos, é pra, a praça é nossa. Até terminar o contrato, né? Então, aí foi quando eu conheci o Carlos Alberto. E aí vocês começaram a construir uma história. Foi. E aí foi quando Andréia se destacou, se tornou Andréia de Nóbrega. Quando eu casei. Quando você casou. Andréia de Nóbrega. E aí E aí E aí